Parece que todo mundo se parece Tentando sempre sustentar Alguma coisa que enobrece Mentira só te amolece É duro ter que fabricar Alguma coisa que enaltece Teimando se soar mais módico Fazendo piruetas tacitas Um grande player no Japão Cansou de combinar negócios E trouxe a tona, viu o remorso Dizimando a previsão De ser livre De ser último e igual Sem par Sem ar Perfeitamente normal De ser livre De ser último e igual Sem par Sem lar Sem lar Perfeitamente normal Em par Sem lar Perfeitamente normal Sem lar Sem lar Sem lar Sem lar Sem lar Sem lar Sem lar